Flagrante de furto na tela do nosso BG. Presta atenção comigo. O homem leva a fiação de clínica na cidade de Patos e Minas. Ele chega na bicicletinha, escora, fica lá fingindo de égua do pasto, como eu sempre digo aqui. Fingir de égua do pasto é fingir de bobo, né? Fica lá com coisa que não quer nada, mas ele sabe muito bem o que ele quer. E quem vai explicar pra gente essa história é a nossa querida Ana Paula, que fez a matéria, é isso? Tem reportagem com flagrante? Ah, é ao vivo? Ah, cadê? Tá atrás de mim aqui. Ana Paula, você chega e não fala nada? E aí, esse camaradinha foi identificado, foi preso? Até as últimas informações que nós tivemos não tinha sido não, viu, Júnior? Esse camaradinha aí, como você disse, chega, ele tá até de chapéu, ele chegou por volta de quatro horas da madrugada nessa clínica odontológica que fica no centro aqui de Patos e Minas, na Avenida Brasil. Ele chega, tira uma ferramenta, parece que da meia ali, ele havia escondido, essa ferramenta na meia. Quando um carro aproxima, ele faz de conta que não tava fazendo nada, não tava querendo nada, né? Ele disfarça, fica encostado ali, mas depois ele começa esse trabalho, né? Ele vai furtando os fios, depois ele sobe no padrão de energia e vai embora, levando os fios dessa clínica. Os trabalhadores dessa clínica só perceberam que havia ocorrido no outro dia, às sete da manhã, quando eles chegaram pra trabalhar e não tinha energia. Foi então que eles puxaram as imagens das câmeras de segurança, flagraram, né? Viram aí essas imagens que o pessoal de casa tá conferindo na tela do Balanço Geral. E aí, então, chamaram tanto a polícia quanto a CEMIG. Foi um prejuízo, tanto financeiro quanto para os clientes, né? Os pacientes dessa clínica, porque eles só puderam voltar a trabalhar depois das dez horas da manhã. Então, houve esse atraso. A polícia já está com essas imagens, tenta identificar e localizar esse suspeito, mas até agora nada, viu? Inclusive, quem tiver qualquer informação, quem entra em contato através do 181 não vai se identificar. Também, quem tiver aí informações do receptador, né? Porque esse tipo de prática só acontece porque tem alguém comprando. Então, qualquer informação que os amigos do Balanço Geral tiver e entra em contato com a polícia pra acabar com esse tipo de ação quanto antes, né, Júnior? Não, é prejuízo demais, gente. É prejuízo que não acaba mais. Parece um espantalho, né? Tá bom de arrumar um serviço, uma roça de arroz, uma roça de mil, né? Uma plantação de surgo. Espantalho velho. Tom vergonha na sua cara, rapaz. Que isso? Dando prejuízo pro povo? Fiquem ligados, viu? Se você tem alguma informação aí, liga pra polícia, avisa. Porque você acha que ele tá tentando, que ele tentou e conseguiu só aí? Não. Provavelmente deu passagem em outros pontos, furtando fiação elétrica. Passa um bobo na rua, acha que é um trabalhador, né? Tá com um chapelão. Mas é um vagabundo que fica dando prejuízo, furtando fiação e causando esse prejuízo aí pros comerciantes da região. Obrigado, Ana Paula!